No momento em que a escola e a educação vivem momentos de desafios, estes desafios que são colocados à escola pública, o programa Parque Escolar acaba por surgir como uma esperança, uma esperança para todos nós, alunos, pais, professores e quem aqui trabalha de uma forma geral. A Escola Francisca Ruda é uma escola com um historial muito grande e para nós é extremamente agradável pensarmos que sobre a nossa história se vai construir uma nova escola. Isso vai nos trazer uma ideia de esperança e de possibilidade de um novo início de ciclo de vida. É como se mudássemos de casa. Portanto, o facto também da Escola Francisca Ruda, não sendo uma escola secundária, apenas uma escola básica, sede de agrupamento, ter sido abrangida por este programa, enche-nos a nós todos, comunidade educativa em geral, de expectativas, expectativas que nós esperamos que no futuro sejam realmente alcançadas.